Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mr. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Continuando a série do Vale a Pena e hoje vem tentar responder esse questionamento, né? Será que vale a pena comprar pendrive nos dias de hoje, né? Em 2020. Como vocês sabem, né, galera? Pendrive já foi uma tecnologia muito útil, né? Em passado remoto, muita gente usava pra transferir ou guardar alguns documentos ou coisas importantes, né? Mas hoje em dia essa tecnologia caiu em desuso, né? Muito por conta dos serviços de nuvem que vem dominando esse público já faz algum tempo, né? Hoje a gente tem vários serviços, né? Como o Google Drive, o Dropbox, entre vários outros. E dando minha opinião, né? Eu acho que vale a pena, né? Já que tem algumas coisas que o pendrive ainda é muito útil, né? Por exemplo, assistir filmes, né? Na TV Smart, por exemplo, você pode salvar o seu filme no pendrive e assistir na TV. Mas vou logo avisando, né, pessoal? Que caso vocês decidam comprar, né, um pendrive, é bom vocês tomarem algumas precauções em relação ao preço e ao tamanho do armazenamento do pendrive. Porque tem muita gente picareta, né, vendendo pendrive com espaço gigantesco, né? A cem reais, por exemplo, né? Isso não existe, tá, galera? Ah, mister. Então, o que eu vou fazer pra diferenciar o bom do ruim? Simples, né, galera? Vocês vão verificar se o espaço contido no pendrive é uma potência de 2. Se o espaço for uma potência de 2, então aquele pendrive é legítimo, né? E é claro, vocês vão averiguar se o preço é compatível com o tamanho do pendrive e tudo mais. Aí vocês me perguntam, por que potência de 2? Por que, galera? Tudo que tá relacionado a dados computacionais, a gente armazena em bits, né? E isso se reflete até na pronúncia do tamanho que tem um pendrive, né? Ou HD ou memória, né? Eu acho que todo mundo pronuncia errado. Nunca vi alguém pronunciar isso certo, né? Por exemplo, quando a gente fala que o pendrive tem 16 gigabytes, isso não existe, tá, galera? Não existe gigabytes. Não se fala gigabytes. O jeito certo é gibibytes. São 16 gibibytes. Quer dizer, então, que eu pronunciei errado a vida inteira, mister? Sim, você, os influenciadores digitais e todo mundo, né? Não sabe pronunciar. Nem escrever essa parada certa. Mas assim, né, pessoal? A gente não pode culpar ninguém, né? Porque a gente tá tão acostumado a falar giga, mega, quilo, por grande influência da internet, né? Que essa nomenclatura acabou pegando, né? Em todo o comércio e praticamente o mundo inteiro fala isso errado. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se possível. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Demora um pouco pra postar vídeos novos, então peço que ativem um sinosito, tá? Recebem as notificações de vídeos novos aqui no canal. E é isso aí, galera. Fui! E aí E aí E aí E aí